Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vamos trazer uma receita que vai ser um sucesso. É um picolé de frango recheado. Sabe aquele pão de forma que antes só servia para fazer sanduíche? Pois é, já podem tirando ele do armário que hoje vamos usá-lo. Vou cortar 5 pães e colocá-los no liquidificador. Vamos bater todos. Olha como ficam. Agora reserve. Vou bater também no liquidificador 500 gramas de peito de frango. Eu cortei eles em pedaços pequenos e vou bater de duas vezes para não pesar no liquidificador. Gente, é muito interessante, né? Bater o frango assim no liquidificador. Olha como fica essa massa. Bem consistente, muito boa de trabalhar com ela. Bata tudo e reserve em um refratário. Agora vamos temperar nossa massa para fazer nossos picolés. Coloque uma colher de sobremesa de sal. Uma colher de sobremesa de tempero baiano. Uma colherzinha de sobremesa de colorau. Uma colher de sobremesa de páprica doce. Coentro a gosto. Dois dentes de alho. Uma colher de sopa de molho inglês. Agora vou colocar o pão batido e misturar bem. Vou colocar de duas vezes para facilitar na mistura. Já quero aproveitar para mandar um super beijo para a Maria Nélia de Capilari, São Paulo. Que sempre está interagindo conosco. Se você quer que eu mande um abraço para você, deixe aqui nos comentários de onde você está falando. Para que eu possa deixar um abraço especial para você também. Essa é a hora de ajustar o sal. Eu vou colocar mais uma pitadinha. E você tempere ao seu gosto. Aqui já está tudo bem misturado. Vamos agora rechear nossos picolés e modelar. Pegue um pedaço de mussarela e enrole em volta do palito. Agora pegue um pouco de massa que dê para cobrir todo o queijo e modele o picolé. Você pode untar sua mão com fio de óleo. No meu caso, como estou usando luva, nem precisou. Essa massa é muito boa de trabalhar com ela. Podem fazer em casa que vocês vão se certificar do que estou falando. Olha como ficou legal nossos picolés. Essa receita rendeu 10 picolés. Agora é só passar no ovo para empaná-los. Eu usei 2 ovos e farinha de rosca. Passe nos ovos e em seguida na farinha. Faça isso com todos e reserve. Agora é só fritar nossos picolés. Vou mostrar para vocês uma técnica muito boa para saber quando o óleo está na temperatura perfeita para não encharcar a fritura. Basta colocar um palito de fósforo dentro do óleo que quando estiver na hora ele vai acender. Aí você tira o palito e já pode fritar os seus picolés. Deixe aqui nos comentários se você já conhecia ou se já usava essa técnica. E se conhece alguma técnica diferente, conte aqui para nós. Olha que delícia vai ficar. Eu gosto deles um pouquinho mais passados. Bem fritinho e sequinho. Agora é só deliciar. Podem fazer aí que vocês vão amar. Fica muito bom. Se você gostou de nossa receita, compartilhe ela para que mais pessoas possam também deliciar dessa gostosura. Gente, essa foi nossa receita de hoje. Que Deus abençoe vocês. Abençoe a família de vocês. Um super beijo e até a próxima receita. Tchau!